E o jogo já começou Tentou o passe Dominou a bola, pode cruzar Deixou pra trás a defesa Iago Chutão pra frente Gustavo Fizeram direitinho um, dois ali Procurou alguém ali na frente Ele tava esperto no lance, hein? Ele chegou duro na marcação Ninguém apareceu pra ajudar Aí fica difícil, né? Futebol coletivo E a bola chegou nele Samuel Xavier Os dois times estão se estudando Por enquanto Lançamento por entre a defesa E ele recebe em boa posição na ponta Tomou um tranco ali E perdeu a bola Lava ela pela lateral Nenê cruza E ele chegou ali pra tomar conta, hein? Jogou a bola lá pra frente Recebeu o passe E está armado o contra-ataque Matheus Vidal É, parecia que tudo estava perdido Mas surgiu alguém para salvar Se ele não aparece Era gol certo Perfeito design Opa, tirou dali do jeito que deu E acaba arrumando a casa ali atrás Passe pra frente Gabriel Fábio Santos Fábio Santos Vai mandar a bola Direto para o ataque Saiu a bola Olha o lançamento Não conseguiu fazer a bola Passar por ali Nota 10 para a ideia Zero para a execução Média 5 E ele perdeu o domínio da bola Aí ele pensou Vou botar o cara pra correr Mandou a bola pro ataque Fábio Santos Mulhou e cortou essa bola Gabriel Gabriel Regídio Final do primeiro tempo A bola já está rolando lá embaixo E fechou para a segunda etapa E fechou a bola Regídio E fechou a bola Iago E fechou a bola Egídio Egídio Desvio na zaga É escanteio Cobraram o escanteio curto demais Olha aí, uma boa oportunidade Pode sair o cruzamento A metida de bola pra frente Metida de bola por cima A batida Entrou, é gol E o time sai na frente 1 a 0 Olha, eu até queria ter o salário do técnico Para esse time, para os jogadores também Mas eu não queria estar na pele dele agora E se ele manda os caras pressionarem lá na frente E tomam gol na saída no contra-golpe E se ele manda o time recuar E também leva o gol Qualquer decisão pode ser um desastre Porque tem muito tempo de jogo ainda Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa Conseguiu chegar Mas na hora da conclusão Meu Deus E ele consegue o desarme Ele mandou a bola pra frente Fred Ficou com a bola na tentativa da enfiada É, não foi aquele passe maravilhoso Facilitou a defesa Samuel Xavier O time não perdeu a chance Abriu o placar Meteu a bola pra frente Fábio Santos Deu um chutão pra frente E ele chega pra fazer o corte Casares Samuel Xavier Casares Samuel Xavier Manuel Samuel Xavier Abriu o jogo pela esquerda Egídio Egídio Bola enfiada pelo meio da defesa Perdeu o equilíbrio e a jogada A defesa tira o perigo dali Recebe o frate Parece que tá faltando vontade de empatar o jogo Quando esses caras conseguem chegar ao ataque Está encerrada a partida Está encerrada a partida E aí